Eu falei para vocês sobre o Pavinato na primeira vez que ele fez um vídeo na Oeste. Quando ele fez um vídeo na Oeste, eu chamei a atenção de vocês e falei, vocês não vão gostar, mas vou ter que falar uma coisa para vocês. E aí eu disse a vocês como a Jovem Pan acabou. A Jovem Pan acabou quando eles começaram a substituir os direita-raiz para esses direita-limpinhos. E o Pavinato foi um deles. O começo do fim da Jovem Pan foi quando o Pavinato entrou. Porque ele era uma direita permitida. O Pavinato começa a se lascar. Porque toda verdade começa a ser dita. Todo mundo começa a mostrar as verdades. Todo mundo começa a mostrar quem Pavinato é. Então as coisas começaram a ficar difíceis para ele. Então eu falei para você, a diferença do perdão e do remorso. O remorso é quando a pessoa vê que terá consequências ruins. Então ele não está arrependido. Ele não se arrependeu. É arrependimento e remorso. Seria a palavra melhor. De vez em quando o português me foge. Quando a pessoa está arrependida, você se arrepende porque você sabe que você cometeu um erro. Então você se arrepende. Algo que vem de dentro para fora. E o seu arrependimento está entre você e Deus. Você busca o arrependimento. O remorso é quando a pessoa sabe que ele vai se ferrar. Então eu vou ter que criar alguma coisa. Porque se eu não criar alguma coisa, eu estou ferrado. Então para que eu não me ferre, eu vou ter que pedir desculpa. Mas a desculpa do Pavinato é. Presidente, desculpa. É essa a desculpa? Não. Essa não é a desculpa. Você tem que explicar, Pavinato, para toda a população brasileira por que você queria a prisão do presidente Bolsonaro. E fala assim, presidente Bolsonaro, eu lutei para que o senhor fosse preso. E era uma prisão de cinco anos. Porque eu fiz isso, 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 isso. E agora eu entendo o quanto errado eu estava por causa disso, 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 disso. E eu quero pedir perdão ao senhor. Presidente, eu lutei para o seu impeachment. Eu fui uma das pessoas que começou o processo de impeachment contra o senhor. Então agora eu quero pedir perdão por causa disso, 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 porque eu pensava assim, 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 e agora assim, assim, assim. Então você entende que isso é uma pessoa que encontrou o perdão. Entendeu? Mas, ó, desculpa! Desculpa pelo quê? Você não vai confessar os seus erros? É só falar desculpa? E acabou? E agora o povo que te assiste já acha que você volta a ser a direita? Quer dizer, a direita é uma blusa que você coloca e tira? É isso? Meu amigo, não me convenceu. Mas o trabalho para convencer as pessoas foi sensacional. Eu tenho que aplaudir. A sua técnica de manipulação é muito boa. Começa com a Bíblia, falando de uma parábola que traz as pessoas amolecer o coração. A parábola do filho pródigo, quer dizer, amolece o coração de todos nós. O filho que saiu, fez um montão de cagada, voltou, e o pai teve uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. Então ele é o perdido que voltou. Olha, indo no consciência das pessoas, enganando o trouxa. Aí depois ele faz esse show, perdão, Bolsonaro. E o Bolsonaro nem sabia exatamente que ele estava entrando nessa situação. O próprio filho do Bolsonaro, ele botou um comentário durante a live. Olha aí. Olha o Carlos Bolsonaro comentando. Nem te conto quem é. O cara está cercado e amordaçado. Quem vê cara não vê coração. E os espertos sabem disso. Então você vê que tudo foi premeditado. Nada foi genuíno. Nada foi real. É tudo um show para enganar as pessoas. Fábio, então você está dizendo que é impossível que ele busque perdão? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele não me convenceu. Se ele realmente mudou e agora é um conservador, agora é uma pessoa de direita, ele precisa convencer o povo. Porque a maioria das pessoas como eu não estão convencidas. Quem é que está aqui e você fala assim, Fábio, a mim não me convenceu. Se você não está convencido de que ele realmente mudou, que ele agora é de direita, é conservador. Não, Fábio. Na minha opinião, não mudou nada. Coloca um. Agora você fala, Fábio, eu me convenceu. Eu acho que ele mudou. Ele é uma pessoa diferente. Eu vou dizer para você. Tem gente que se Lula falar que ele mudou, vai acreditar que Lula mudou. Tem gente que tem um coração muito macio, né? Ele acredita em tudo. Então, um, você acha que ele não mudou, não te convenceu ainda. Dois, você acha, não, ele me convenceu. Ele agora provou para mim que ele é uma pessoa diferente e realmente está na direita. Vai no comentário e coloca aí. E agora vamos aqui, porque quem fez um vídeo agora, a gente vai entrar na treta. Interessante, foi meu querido amigo Olímpio, né? Não vou botar o vídeo todo, depois assista o canal dele lá, um canal sensacional. Mas eu vou botar alguns pedaços aqui para você assistir. Vamos lá, Olímpio. E aí a gente começa a descobrir essas coisas, olha. Advogado fundador do MBL declara voto em Lula em 2022. Pavinato declarou voto a Lula em 2022. Aí eu pergunto para você. Vamos lá. Vou perguntar uma coisa para você. Quem é que conhece uma pessoa que votou no Lula? Bota eu. Quem conhece uma pessoa que votou no Lula? Quem é que já votou no Lula? Você conhece alguém que votou no Lula? Bota eu. Fábio, eu conheço alguém que votou no Lula. Eu. Eu acho que todos nós conhecemos alguém que votou no Lula, né? Agora, Fábio, essa pessoa que votou no Lula é uma pessoa má? Não, 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 não. Várias pessoas que votaram no Lula são pessoas que foram manipuladas e enganadas. Você, cara, as pessoas são manipuladas, pessoal. As pessoas são enganadas. Então várias pessoas falam, poxa, eu votei para o Lula, me arrependi. Eu realmente pensei que o Lula ia dar picanha. Mas agora eu estou recebendo pescoço de galinha. Eu me arrependo. Mas eu votei para o Lula. Isso acontece. Várias pessoas acontecem. Agora, existe uma diferença gigantesca em uma pessoa comum, simples, que votou por Lula, para um analista político que apoiou o Lula. Para uma pessoa que está na política, uma pessoa que estuda política, uma pessoa que ensina política. Então, por exemplo, você está no canal da Oeste assistindo o Pavinato. O Pavinato te está ensinando sobre política. Mas esse cara que te está ensinando de política é o cara que, um ano e meio atrás, apoiou o Lula. Olha o entendimento político desse cara. Você sabe mais do que ele. Porque entre Lula e Bolsonaro, você botou em Bolsonaro. Entre Lula e Bolsonaro, ele escolheu o Lula. Então, não tem como ele dizer que ele é um inocente, que ele foi enganado. Não. Ele é um cientista político. Ele fala de política. Ele é um analista político, deveria dizer eu. Não cientista, mas analista político. Um advogado, com mestrado. Uma pessoa muito inteligente. E ele apoia o Lula. O que você vai aprender de alguém que apoia o Lula? Então, esse aqui é o meu ponto. Você não pode dizer que isso aqui é um acidente. Um erro. Um descuido. Não. Isso aqui é uma coisa premeditada. Ele votou no Lula. Ele apoiou o Lula. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque não é um erro. Ele sabe o que fez. Fez de abril de 2021. Não é matéria de 2016. É matéria de agora. De 21. Declara voto em 2022. Então, aqui eu não vou... Depois assiste o vídeo dele todo lá, que ele fez um vídeo muito bom. Aí eu quero botar nessa parte aqui. Vamos lá. Aqui onde a professora começou a falar, né? Sobre ele. Do MBL. Que saíram fora do grupo. Saíram fora do grupo. E que entraram para a direita. Então, tem o Fernando Holliday. Tem o... Aquele vereador ali de São Paulo. Me fugiu o nome agora. Rubinho Nunes. Que é um cara excelente. E que hoje é um cara que se diz, pelo menos, bolsonarista. Eu acho que fez a... Que foi o responsável pela criação do MBL. Então, sabe esse fogo amigo que não convence ninguém? Aí é meio complicado. E aí o que aconteceu... Vamos lá. O desafio. Pois bem, meus amigos. O senhor, professor, doutor Pavinato, está dando duplo twist anal na internet. Por causa do último vídeo que eu postei aqui no canal. Fazendo alguns questionamentos sobre posicionamentos que ele demonstrou na internet. Posicionamentos na rede social. Pois bem, mas ele ficou tão nervoso. Mas tão nervoso que me chamou até de professora da putaria. Mas ela é tão canalha, essa professora, que não é professora. Sei lá se é professora. Professora de que de putaria? Chocada. Pra que toda essa agressividade? Pra que todo esse ressentimento? Esse ódio no seu coraçãozinho? Senhor professor, doutor Pavinato. Não faça isso. Isso faz... Então, tá aqui, né? Eu não vou mostrar o vídeo inteiro. É só um trechinho pra vocês entenderem de onde surgiu essa treta. Só que muita gente começou a comprar também a treta, né? Então a gente começa a ver aqui, por exemplo. Olha o Constantino. Constantino tá putaço, né? Vamos ver o que o Constantino tem pra dizer aqui. Ana Paula, e ela me garantiu. Não. Essa conversa não existiu. Eu garanto. Então, meus amigos, isso não é briguinha de direita. Esse cara não é de direita. Esse cara é um engodo. Afetado. Oportunista. Dá uma checagem. Dá uma checagem no que ele falava até pouco tempo atrás. No que ele defendia. Ele veio a público pedir perdão? Falar que realmente se arrepende? Ou ele tá sendo oportunista? E virando a casaca de acordo com os seus interesses? Se distribuir... Não for motivo de impeachment, nada mais. Vai no comentário pra mim, por favor. E seja honesto, né? Seja honesto. Como vocês sempre são. Vocês são honestos como eu sou. E por isso que a gente leva porrada às vezes. Fábio, olha, honestamente. Eu não sabia desses podres do Pavinato. Eu comecei a seguir o Pavinato quando ele entrou na Jovem Pan. E eu conheço o Pavinato daí pra agora. Eu não conheci o Pavinato de antes da Jovem Pan. Eu não sabia que ele queria prisão do Bolsonaro. Eu não sabia que ele queria o impeachment do Bolsonaro. Eu não sabia que ele era o fundador do MBL. Eu não sabia que ele lutou para criminalizar fake news. Se eu soubesse isso, eu nunca teria seguido esse cara, pô. Mas eu não sabia. Eu vi o cara falando bonitinho. Um cara muito simpático. Entende muito de questões jurídicas. O cara tava numa emissora de direita. E eu comecei a seguir, pô. Porque eu pensei que era um cara conservador. Então, aí quando eu falei pra vocês a primeira vez, muitos de vocês ficaram com o pé atrás comigo, né? Não, esse Fábio. É esse Fábio. Poxa, falando mal. Aí eu comecei a mostrar as coisas. Aí você, porra, peraí. Porra, então o Fábio tem... Não tá... Pessoal, você acha que eu vou estar brigando com alguém de direita ou de esquerda? Eu não tô aqui pra brigar com pessoas, pessoal. Eu tô aqui pra me unir às pessoas. Nosso bate-papo. Ah, isso é uma postagem. Tem 300. Turminha MBL. Turminha Doriana. Isso não é direita nem aqui, nem na China. Nós temos que separar esse joio do trigo. Pensando no movimento conservador lá na frente. Uma figura dessas, afetada, oportunista e mentirosa. Mentirosa de forma compulsiva. Mente que nem sente. Eu fugi pros Estados Unidos do Xandão. Dez anos de América. Ana Paula falou comigo e garantiu. Nunca falou com ele na vida. Sujeito desse a gente quer como porta-voz da direita? Só porque tá atacando o Alexandre de Moraes? Sem consequências. Da forma que ele faz. Pessoal, aqui eu tenho que... Eu tenho que dar uma bronca a algumas pessoas aí. Eu vejo que muitas pessoas, elas confundem as duas coisas. A preferência sexual do pavinato não tem nada que ver com essa história. Então, tô vendo uns comentários aí, bem ridículos, até mesmo homofóbicos, que não são tolerados na direita. A direita não é assim. O conservador não é assim. O conservador lhe respeita a decisão de cada pessoa. Então, tô vendo vários comentários aí, que são comentários totalmente fora de qualquer contexto que a gente tá colocando aqui. A preferência sexual dele nunca entrou em debate. O cara, ele faz o que ele quiser da vida dele. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. As pessoas têm que ter a capacidade intelectual pra saber o que nós estamos falando. Entendeu? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. O pavinato, nós estamos questionando o pavinato pela sua ideologia política. Se o cara é gay ou não, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada que ver. Frequências. Estranho, né? Estranho, né? O cara que foi procurar o Alexandre de Moraes pra falar sobre o Jovem Pan na época. O que saiu naquela conversa. Então, dá licença, meus amigos. De eu fazer o meu trabalho aqui. Eu tô há 25 anos nisso. Eu não nasci como comentarista de política e defensor das ideias da liberdade com o Bolsonaro sequer. Eu tô nisso há muitos anos. É, e eu confirmo, né? Que o Rodrigo Constantino, por exemplo, eu tenho os livros do Rodrigo Constantino aqui. E ele é um cara que tá lutando pela direita. Ele foi um dos primeiros youtubers do Brasil a tratar sobre esse tema e lutar pela direita, acho que antes ainda do impeachment da Dilma. Ele, o Paulo Martins, aqui de Curitiba, são os precursores de todo esse movimento no Brasil. E aquilo que eu falo pra vocês. O Rodrigo Constantino, ele também teve momentos, vamos de novo ser honestos, momentos em que ele ficou contra o Bolsonaro, mas ele nunca falou os absurdos que o Pavinato falou. Eram momentos ali que ele não concordava com coisas do governo, que ele criticava, talvez até algumas coisas com razão e tudo mais. Mas ele é um cara que tá lá, inclusive tá exilado nos Estados Unidos, apesar de que ele já morava lá, mas hoje ele não pode mais sair de lá. Pela perseguição política aqui no Brasil, por todas as brigas, as guerras que ele travou aqui. Já o, ao contrário, o Pavinato foi lá, fez reunião com o Alexandre de Moraes, finge que ataca o Alexandre de Moraes, mas não tem efetividade nenhuma no que ele faz, fala umas barbaridades e não acontece nada com ele. É a direita permitida sendo construída, né? E aí você começa a entender o porquê dessa direita permitida. Aqui, quer ver? Vou, deixa eu achar aqui o vídeo. Tá aqui, olha. Essa aí eu já fiz um vídeo sobre ela, né? Nem vem tanta porrada também, porque eu fiz um vídeo sobre essa aí. Mas essa aí é outra oportunista, outra oportunista, que tá aí no meio da direita. Vamos a outra oportunista. Antônia Fontenelle falando aqui do Pavinato e meio que lançando... Alguém falou assim, por exemplo, eu sou 100% Pavinato. Você tem todo o direito de ser. Todo o direito. Entendeu? Mas saiba quem ele é. Não se surpreenda depois pensando que ele é um conservador, tá? Entendeu? Então é isso que tem que ser feito. Vamos lá. Ato como candidato em 2026. Candidato a presidente, tá? Profissionais. Eles não brincam em serviço. Prova disso é que o Brasil apostou em um cara que estava muito cansado. O povo brasileiro muito cansado de tanto se fuder. Apostou todas as suas moedas, as suas últimas fichas em um cara que não tinha educação, que não tinha estudo, que não tinha cultura pra enfrentar o sistema. Olha só. Ela tá falando que o Bolsonaro não tinha educação e não tinha cultura. O Bolsonaro, tudo bem, ele é formado em educação física na universidade, o que politicamente não agrega muito, né? Eu acho uma faculdade excelente, mas pra quem vai trabalhar profissionalmente com isso. Mas ele também é formado na Academia das Agulhas Negras. Mas, cara, o cara pra entrar na academia que o Bolsonaro fez parte, que ele se transformou... Rapaz, alguém falou aqui, né? A direita perdendo todas e a esquerda comendo pescoço de galinha. O cara pensou que ia comer picanha, tá comendo pescoço de galinha e ainda tá feliz. É foda. Cara, a mulher tem coragem de dizer que o Bolsonaro não tem cultura. O cara é formado nas Agulhas Negras. Imagina se ela tentasse se formar nas Agulhas Negras. É que eu tô falando, cara. Tudo bem que a pessoa pode criticar. Pessoal, eu sempre falo pra você. Você pode criticar, mas as críticas têm que ser pontuais. Ela ali não tá te criticando. Ela tá atacando o Bolsonaro. Tá dizendo que o Bolsonaro é um jumento, que o Bolsonaro não tem cultura. E o pior de tudo é que ela mente. Porque são ataques mentirosos, denegrindo a imagem de alguém. Porque como é que você vai chamar alguém que não tem cultura alguém que se formou nas Agulhas Negras? Sério? Porra, então eu tô fodido eu, então. Então tá todo mundo aqui fodido, então. É só ela que tem cultura. Ela foi formada aonde? Alguém sabe aonde ela foi formada? O que ela foi formada? Entendeu? Porque ela foi formada aonde? Alguém falou, Fábio, o que você diz do Pitoli? Eu acho que o Pitoli ficou grande. Pessoal, a grandeza ou a pequenez de uma pessoa, ela se define em suas reações. O Pitoli agiu de forma errada. Mas a reação dele o fez grande. Porque ele admitiu o seu erro e ele buscou o perdão, buscou a verdade. E eu, cara, eu saía ali gostando do Pitoli mais do que eu gostava. Já o Pavinato, ele fez uma manipulação pra continuar enganando as pessoas. Essa é a diferença. E virou um oficial das Forças Armadas. O cara tem que ser gênio. O cara tem que ser gênio. Eu acompanho as entrevistas do Bolsonaro desde, cara, desde, sei lá, quando ele era deputado ainda. Tem entrevistas, tem uma entrevista do Bolsonaro com o filho da Miriam Leitão, que o Bolsonaro dá uma aula, dá uma aula de história e de política pro filho da Miriam Leitão, que ele destrói o filho da Miriam Leitão. Então, é que a maior parte... Agora, destruir o filho da Miriam Leitão não quer dizer também que você tem a cultura, né? Tempo. O Bolsonaro tá ali, falando com o povo, amenidades, contando piada de tiozão, fazendo aquela coisa. E aí a galera pega só esses cortes. Ninguém vai lá e faz uma entrevista séria com o Bolsonaro, puxando os assuntos realmente. Quando fazem isso, ele dá show. Eu assisti nos últimos anos... Concordo com o Gabriel. Fábio, quando se arrepende e vê que tá errado, pede desculpas como o Deltan. Concordo contigo, Gabriel. Gostei dessa colocação. Muito bem colocado. Todas as entrevistas do Bolsonaro. E eu virei fã completo dele, porque o cara é genial na política. E todo mundo que tá do lado dele, que acompanha ele e que vive ali politicamente com ele, diz a mesma coisa. O Bolsonaro tem uma percepção política, tem uma compreensão de mundo, assim, fora do comum. Não tem como comparar, por exemplo, o Bolsonaro com o animal do Lula, com o jumento do Lula, que é um ignorante completo e que nem se interessa em aprender nada ou entender alguma coisa. Então, e aí ela vem aqui falar que o Bolsonaro não tem educação e não tem cultura. Tudo que ele carregava e carrega no seu bolso é um grande coração e a vontade de mudar o país. Mas não adianta só ter um grande coração e a vontade de mudar o país. Claro que não adianta. Mas que ele tenha ficado 25 anos no Congresso. Eu estou falando de Bolsonaro. Não adianta, gente. Não adianta. A pessoa pode ser inteligente, mas se ela não tiver cultura suficiente pra lidar com as aves de rapina, ela vai nadar, nadar e vai morrer na praia. Antória Fontenelle não precisa ter cultura pra lidar com as aves de rapina. Precisa ter coragem, precisa ter culhões, como o Bolsonaro teve. O Bolsonaro conseguiu fazer isso no governo dele, deixando todo o establishment de fora e foi por isso que derrubaram ele. Só por isso. Ele foi o único cara com coragem. Eu sempre falei nos meus vídeos aqui, não existe outro político no Brasil que tenha os culhões e que tenha a coragem do Bolsonaro pra fazer o que ele fez enquanto presidente da república. Nenhum. Você acha que um pavinato da vida ia ter coragem pra fazer as coisas que o Bolsonaro fez, cara? Pra enfrentar o sistema do jeito que o Bolsonaro enfrentou? E lá, daqui a pouquinho eu vou falar onde é que está esse cara chamado pavinato. Que poucos conhecem. Enfim, o vice-presidente, o Nari Rudo, que já foi governador de São Paulo, me conversa com ele e falou que o Bolsonaro é um desocupado. Que o Bolsonaro não tem o que fazer. Por isso que o Bolsonaro tá aí, pra cima e pra baixo, falando com as pessoas que é um desocupado. Não! Eu não vejo ele como um desocupado. É um cara que a vida inteira foi político. É um cara que só sabe fazer política. É isso que político tem que fazer, Antônia Fontenelle. Política! É política, né? Enfim, ela quer aqui falar... Então tá aqui, olha. O Space Liberdade colocou. Urgente. Fontenelle acaba com o presidente Bolsonaro e diz que vai fazer campanha para pavinato em 2026. Eu já vi outras pessoas aí falando também do lançamento aí de uma possível candidatura do pavinato como presidente da república. que é lógico que não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. Aí você tem os outros pratos, né? Também ele acaba com... Eu não vou botar todo o vídeo, né? Não vou botar todo o vídeo. Assista lá. O Limpo é um cara sensacional. É um cara que faz um ótimo trabalho. E nós temos que abraçar a direita com isso, tá? Mas, nossa, pessoal... Fala, você tá entrando em fofoca. Isso não é fofoca, pessoal. Isso não é fofoca. Isso é política. Isso é política.